O documento de contestação foi encaminhado pela Secretaria de Saúde de Caratinga ao Governo do Estado, à Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano e ao Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COIS. Agora a pasta local aguarda um posicionamento dos órgãos responsáveis pela deliberação do Minas Consciente. Segundo o documento, na avaliação do COIS feita no dia 22 de abril, a microrregião de Caratinga deverá ir para a onda vermelha. Porém, os indicadores levantados pela Superintendência Regional de Saúde encaminham a microrregião de Caratinga para a onda amarela. O documento aponta que os casos confirmados de Covid-19 e as notificações de registro suspeitos no município estão em queda. Caratinga entrou na onda roxa no dia 17 de março por determinação do Governo de Minas Gerais. A fase é a mais restritiva do Plano Minas Consciente. Porém, de lá para cá, a onda roxa foi prorrogada por três vezes. Na última quinta-feira, o governador Romeu Zema determinou que 14 macro-regiões de saúde, incluindo a nossa, fossem promovidas a onda vermelha. Neste caso, flexibiliza o funcionamento do comércio. Porém, estes estabelecimentos devem seguir as medidas sanitárias determinadas pela administração municipal. Conforme o documento, uma das considerações é que a micro de Caratinga apresenta a microrregião de saúde com mais leitos disponíveis de Covid-19 no estado de Minas Gerais, sendo que são 120 leitos de UTI adulto, 5 de UTI pediátrico e 20 leitos de enfermaria. No último dia 15 de abril, houve a expansão de mais 15 novos leitos de UTI adulto. Os dados do dia 22 de abril apontaram que dos 125 leitos de UTI, 82 estavam ocupados e os de enfermaria apresentavam uma taxa de ocupação de 70%. Por fim, o documento ressalta que Caratinga em nenhum momento da pandemia apresentou colapso no atendimento nas unidades básicas de saúde, no serviço de urgência e emergência da UPA micro-regional e, no caso, o Hospital Irmã Denise. Mas deixa claro que se houver alteração no cenário que incide no aumento de casos suspeitos confirmados em internação de pacientes com Covid-19 e demais fatores determinantes no impacto do atendimento hospitalar, a posição poderá ser reavaliada.